Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E galera, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Skywars com Lucky Block Hoje a gente tá disfarçado, pra quem não sabe, isso aqui é um Skywars com disfarce Olha aqui, se eu tirar minha armadura ninguém me vê, porque eu sou uma pedra Eu sou uma pedra E falando nisso, né, eu tava pensando aqui, Michael Eu tava vendo aqui a nossa proteção e eu percebi que tá muito, sei lá, tipo Muita muvuca, se alguém entrar aqui no meio que já era, ganha da gente, entendeu? Então eu tava pensando o que, Michael, fazer o que? Uma proteção em volta da obsidia desse negócio aqui, como chama isso aqui? Abóbora, né? Abroba Abroba, depois uma proteção em volta de obsidia e depois uma de pedra pra camuflar, entendeu? E aqui dos lados eu vou fazer uma picareta que talvez tenha encantamento Pra quê? Pra liberar espaço e você tacar o cara pra fora da ilha caso precise, entendeu? Verdade, essa estratégia aí é boido Eu sempre faço isso pra cá de vocês Só, eu tenho uma espada aqui pra você também, ó, que eu fiz de diamond Então, eu também vou fazer outra coisa legal também, Michael Eu vou fazer uma proteção em volta da proteção de pedra Pra, sei lá, os outros confundirem aí com as coisas É, verdade, né, esquecemos disso, nossa, pior É, porque a gente tá de pedra, então tem que confundir o pessoal com pedra Eu vou ferver essas pedras aqui e vou proteger em volta Só que pra isso, Michael, você vai ter que Primeiro de tudo, catar muito bloco Pra gente fazer uma ponte aérea, né, você tá ligado que a ponte aérea nunca falha E enquanto isso, você vai abrindo aqui esse lugar aqui pra jogar o pessoal pro Void, mano Porque é a melhor coisa que tem É, eu vou abrir negócio pra jogar o pessoal pro Void Também vou abrir aqui, ó, porque aqui é um lugar ruim pra... Sei lá, tipo, aqui é ruim, ó Se eu deixar aqui fechadão, não vou ter pouca visão Tudo, tudo, abre tudo, abre tudo Outra coisa que eu tô pensando também, Michael É, tem que fazer, se caso conseguirmos, né Aquele negocinho que a gente sempre faz no Sidecore O quê? Potion Nossa, pior, mas como que não é pro Nether? Não tem, não precisa ir pro Nether se vem aquelas Lucky Blocks E vem o Potion que esse negócio que regaça tudo, lembra? É, mas tem, é, tem, acho que dá, acho que dá Eu vou ter que abrir o Lucky Blocks então Enquanto isso, você fica na defesa, na contenção do negócio Prepara a nossa Obsidian Envolve ela com pedra pra ninguém, pra o pessoal confundir, entendeu? E vai abrir, Zé, abre muito, porque daí, mano, você taca o cara longe, tá ligado? Não, sim, eu vou abrir aqui e o que eu vou fazer também? Eu vou cavar tudo embaixo da nossa Obsidian Pra ninguém entrar por baixo, entendeu? Pra mim, sempre ter visão do cara de baixo também Beleza, beleza, beleza Enquanto isso, eu vou abrindo Lucky Blocks aqui pra ver se tem alguma coisa mais boa pra gente Demorou, vai aí na fé Ouro eu já tô pegando, mas eu preciso mesmo daqueles negócio pra fazer Eita, diamantão, diamantão Preciso mesmo daqueles negócio pra fazer Potion, né? Então, vamos lá Eu vou pegar aqui, mais alguma Lucky Blocks Ó, mesa de encantamento Mesa de encantamento é bom, hein Ó, é ótimo Estrela do Nether, não sei se a gente usa aqui pra alguma coisa Eu tenho, eu tenho alguns encantamentos aqui Tem, o livro? Não, é, alguns livros que eu peguei já Então, mas aqui eu acho que é 1.7, 1.7 não funciona esses livros Sério? Uhum Ah, mas eu vou tentar depois Não custo tentar, né? Vai que não é dessa A gente brilha Não dá, não dá Não, claro que funciona, Edu Eu tô falando pra você, Maricola Eu entendo do Lucky Blocks Eu faço Lucky Blocks desde a época que minha avó Da minha avó, fez minha mãe Ah, então Ah, mas a gente precisa de uma mesa de encantamento Tem que pegar a mesa de encantamento aí Mesa de encantamento tá com nós aqui, tá com nós Já tem? Ah, então sucesso Cagaram tudo, mal Ai, cagaram aqui Eu vou colocar mesa de encantamento aqui pra você, ó Demorou, coloca aqui já que eu vou começar a encantar os baratos Ferrou, esse creeper aqui tá ferrando o rolê Pô, só pra me perguntar, os caras já vão atacar, será, agora? Com certeza, gente A gente tem que fazer a contenção da bruta aqui, ó É, eu tô vendo Eu tô aqui quebrando dos lados aqui Não tô olhando isso Então, mas eu vou, ó Vou fazer uma picaretinha aqui Eficiência Machadinho também Nossa, machada de sharpness não, né, gente? Você pegou machada com sharpness? Fiquei Sabe o que eu tenho que fazer? Ficar dando sharpness Aí eu faço sharpness dois e tal Sharpness com sharpness É a melhor coisa a fazer É verdade, dá pra fazer isso aí mesmo Ó, Edu, eu tô quebrando tudo aqui embaixo Pra ninguém entrar por baixo do nosso negócio Teria que me ajudar um pouco Será que tem como fazer eficiência com eficiência Na bigorna? Não sei, velho Tem que ver isso aí Eu só não tenho nem noção Se tiver, eu vou fazer Você tem bastante XP? Tenho 16 Tá, vamos tentar então Vamos tentar que daí a gente vai fazer, tipo Uma picaretona das zicas pra quebrar Certeza, Edu Não é melhor defender aqui? Não, vai defendendo Mas beleza Calma, é que eu tô quebrando embaixo aqui, ó Só pra mim saber Será que essa aqui é a nossa obsidian? Oi? Vem cá, me ajuda com isso aqui Essa aqui é a nossa obsidian que eles têm que quebrar Vem cá Você bugou tudo, o rolê Você não sabe nem onde que tá mais, né? Eu não sei Você destampou tudo? Não, eu tô quebrando embaixo Só que aí que tá Vem cá, eu não sei se essa daqui é Provavelmente isso aqui é a obsidian, não é? Aqui Mano do céu Você fez uma zona, Mycola Virou uns 70 Você misturou Não Não, é aqui, eu acho Cadê? É, é aqui mesmo É aqui mesmo, ela tá destampada, repara Entendi Nossa, você vai confundir muito a cabeça dos caras, Edu Então, mas aí não pode, Mycola Tem que fazer um bloco Mas aí que tá, Edu Obsidian não tá junto com obsidian Tem bloco de pedra em volta Deixa eu ver Deixa eu ver Tem, ó, você vai caçar A hora que você for aí você acha Eu não sei se é essa daí que você quebrou não Mas, né? É essa aqui que eu quebrei mesmo Essa é a nossa obsidian? Eu acho que é Vixe É aqui, ó Tem aqui, ó Tá dividida mesmo, quer ver, ó? É, eu... não, eu tenho... Ó, quebra essa pedra aqui, vamos ver se tem Aqui, ó, essa daqui que é a nossa obsidian, ó Cadê? Tá tampada ali, ó Tem alguém aqui? Onde eu sou minha? Não, não vi nada Deixa eu ver Deixa eu deslocar bloco aqui Holy Não, não tem ninguém aqui, não Tá É ali que é a nossa obsidian, Edu Vai ser bem... Os caras mais difíceis quebram o nosso negócio aqui Tá, vai ter que ser assim então Meu Deus, Michael Mas eu acho que tá muita zona isso, hein? Não, mas Edu, tá certo Tipo, tem bloco de pedra em volta da obsidian, entendeu? Não, você fez em volta em todos os lados Em todos os lados, tudo? Não, então tá perfeito Só que o problema é que a gente nem sabe também Vai perder É, mas tá ferrado Então, é mais fácil a gente fazer um negócio pra gente saber mesmo, entendeu? Será, Edu? Não sei não, hein, mano Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar algumas madeiras aqui Pra eu fazer as picareitas e as espadas pra tentar fazer o sharpness 2, etc Tranquilo, tá Eu tô terminando de quebrar aqui Eu tô com 17 de XP já Mano, deixa um lugar Eu acho que é melhor deixar num jeito associado Pra gente ver e conseguir defender também Senão a gente vai perder Calma aí Já já a gente olha isso então Vamos sobre isso Já já a gente quebra ali em cima, tá ligado? Porque eu sei que no topo dela vai cair certinho A gente vê onde lá tá certinho, entendeu? Beleza Ai, ferrou Que deu merda Aí vai ficar mais safe Tá, tá tranquilo, Mike Tá tranquilo Vou fazer aqui o negócio Vamos ver se a picareta funciona Como faz bigona, você lembra? Mano, lembro, lembro É três blocos de iron em cima E o resto de iron tudo Tudo? Não, não tudo Mas é, eu não sei explicar Um Tzinho de iron E um três blocos de iron em cima, entendeu? Não funcionou não Quer fazer aqui? Vou fazer aí Vai quebrando aqui embaixo do nosso obsidian então Na verdade, confere o topo aqui do obsidian Quebra aquela abóbora Tô, tô aqui, tô as areias Tô as areias Vou quebrar a abóbora e vou conferir Se o topo tá aqui Deixa eu ver Ah não, tá aqui, tá aqui, tá certo Tá certo, Mike Olha lá, a obsidian tá aqui Aquela lá não tem nada a ver com essa Pronto, já fiz aqui A obsidian nossa tá aqui no topo, eu acho É isso que eu te falei, mano Você conferiu aí já, né? Ou não, deixa eu quebrar Posso quebrar essa obsidian aqui? Quebra, mas depois coloca, né? Ah não, você fez uma proteção de obsidian em volta Não, é, porque tem uma reproteção aí diferenciada Então, mas aí a gente vai perder Tem que colocar pedra por cima depois Sério? Não, mas a obsidian não tá junto com a obsidian Faz a bigornona, bigornona Já fiz, tá aqui pronto Tá, coloca no chão, vamos ver se vai funerciar o negócio Tá no chão já Seus areias tá guardadas ali também Eu vou fazer uma picareta então Uma picareta normal de diamante Vou tentar colocar eficiência nela Vamos ver se vai funcionar Colocou eficiência na picareta diamante Você conferiu aqui o nosso negócio? Conferi, conferi Tem, tá, tem pedra sobre a obsidian, né? Ó, consegui fazer eficiência 2 Só que eu gastei 20 de XP Esse é o problema Ah, mas tá bom, Edu, ninguém vai conseguir isso Ah, eu gastei 20 porque eu fui burro Eu devia ter colocado uma do lado da outra Tem um zombie aqui, velho Olha o zombie me matando, mano Pera, pera, pera Deixa eu ver um negócio aqui Ah, ferrou, Mycola Por que? Mas dá pra fazer mais, dá pra fazer mais É que eu gastei a picareta Toda vez que você gasta a picareta Ele meio que... Tá, antes eu tô ouvindo aqui, Edu Nossa obsidian provavelmente ela tá aqui É, ela tá aí Essa daí mesmo Não, não, é aquela... Tá embaixo dessa pedra, eu acho ainda Ah, embaixo dessa pedra, deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Tem que ver Não tá não, Mycola Mano, eu sei que tá por aqui, velho Mycola, você vai ter que fazer uma reproteção Você vai ter que tirar, deixar só duas Vai ter duas Colocar a pedra em volta Ó, vamos fazer assim Eu tenho certeza que eu coloquei pedra em volta, velho O que que tá me atacando, Edu? Como é que eu me atacando? Esqueleto, esqueleto Tá, ó, vou falar pra você fazer então Faz uma... Deixa só duas obsidias Pra não ter erro Coloca blocos de... De abóbora em volta E depois envolve tudo de obsidia Aí sim você coloca pedra, sacou? Mas Edu, eu tenho certeza que eu coloquei, mano Mas pra eles não chorarem Eu vou arrumar isso daqui Eu vou tentar localizar Eu tenho certeza que tá certinho isso daqui Beleza, beleza Mas arruma, arruma Ah, achei, é essa daqui, Edu, ó Achei, ó Tô chegando Ah, tá bom, é aqui, ó Tá vendo que tinha duas pedras em volta aqui, ó Calma, calma que eu tô chegando Tô quebrando aqui, a hora que eu morrer eu vou Tá, a hora que você vem aqui você me avisa Mas tô indo, já Ai, mano, bugou meu spawn O que aconteceu? Você colocou a bigona em cima Você spawnou bem ali, é sério? Nossa, mano, não pode colocar ali dentro do spawn, mano Com os baús nem nada Edu, como que eu vou saber que você tava spawnando bem ali? Mas é óbvio, ali é o lugar da gente spawnar Ah, eu posso morrer normal? Eu vou te dar TP pra eu dar spawn point lá Porque não vai ter como Deixa eu olhar isso daqui, já, ó Vou dar TP Peraí, deixa eu dar spawn point aqui Meu Deus do céu Cara, eu fui caca mesmo, hein Fui caca, ó Não caguei nada, não Vem cá, só quero que você confere aqui Que o negócio tava certo Eu tinha certeza disso Tá vendo aqui, ó As duas pedras A nossa obsidianidade é essa do meio aqui, ó Tá, mas aí aqui do lado tem o quê? Aqui do lado não tem pedra É isso que eu tô falando pra você Ah, tem que colocar pedra até rir Sim, pra não confundir Senão eles vão aí Você vai colocar Obsidian não pode juntar com obsidian de jeito nenhum Entendeu? Obsidian não pode Ah, eu devo ter quebrado sozinho mesmo É, mas a nossa obsidian é essa daí Eu vou refazer então Vou colocar aqui, ó A proteção tá aqui Deixa eu colocar aqui do lado também Pra não ter erro Porque daí ele vai falar Ô, eu vou ver o obsidian Com o negócio aqui Ok, mas você vai bugar muito a cabeça dele Vocês não tá ligado Vai bugar, vai bugar Tô ligado Tô ligado que vai bugar Então tô colocando aqui Você colocou madeira em volta do nosso obsidian? Coloquei madeira Porque daí tem que ter pedra O cara vai ter que ter o quê? Machado Vai ter que ter tudo, entendeu? Pra quebrar Ah, beleza Tem madeira aqui Já tô vendo Agora já tá tudo tampado aqui embaixo também, ó Beleza Tampei E a nossa obsidian tá completamente tampada, Edu Tá, agora só tem que colocar a pedra por cima Pra gente fazer, tipo A camuflagem de pedra Pra os caras, tipo Pensar na onde que ele vai quebrar, entendeu? Vou colocar inclusive uma madeira aqui Pra ninguém Nossa senhora Tá um bagulho muito bizarro aqui, Edu Meu Deus Os caras nunca vão ganhar da gente Ah, enquanto isso Eu vou lá quebrar mais Lucky Block Eu preciso de mais XP Eu preciso de tudo Pra falar a verdade, né Mycola Se você tiver XP Você podia encantar uma espada já pra gente, né? Você for uma madeira de bolsa Ah, vou encantar aqui, relax Sabe o que você faz? Faz assim, Mycola Encanta duas picaretas Não usa nenhuma Não usa nenhuma das picaretas Encanta as duas com eficiência E aí você coloca as duas na bigorne, entendeu? Mas você acha que vale a pena Ficar gastando encantamento com um picareto da hora? Vai, porque picareto Se você entrar lá dentro E quebrar com uma sharpness Uma eficiência 5 Você quebra rapidinho o negócio caro, entendeu? Então, eu vou fazer esse proceder aqui Então, faz assim Mas cuidado Olha tudo aí O que você tem que fazer? Explicando de novo Faz duas picaretas Não usa nenhuma delas Entendeu? Não usa nenhuma delas E encanta pra ver quantos XP que vai gastar Tá, eu vou fazer então basicamente assim Eu vou defender Eu precisava de mais obsidian também Pra cobrir depois E ainda de mais obsidian em cima Eu tô procurando Tá, beleza Vai na contenção E que eu vou aqui então Encantar as picaretas Pera lá, pera lá Pera lá Tô pegando uns ourinho aqui do bom Porque ourinho, tá ligado? Nunca desperdiço, né? Ourinho é sempre bom, né? Sempre presente Mais ouro aqui Aqui, duas picaretas Eu só tenho... Tem que fazer a outra É, faz duas Opa, Michael Olha lá, consegui aqui Consegui aqui uma coisa boa Pauzinho de blazer Ua, moleque Isso aí a gente vai usar Netherwatch Essas duas coisas novas, é isso? Hum? Precisa de duas... Como que chama? Duas picaretas novas, né? Tipo, zero, zero Exatamente Duas zeros Encantadas com eficiência Com eficiência da boa Beleza Vou mandar Tentar mandar aquele eficiência bolado, né? Mas nunca se sabe É, sempre um de level Eficiência sempre um de level Vai, vai, vai Um Tá, deixa eu ver Aqui não dá pra ver Beleza, deixa eu ver Pegou eficiência um Aí pega a outra eficiência um também Aí você vai colocar as duas na bigora Pegou as duas eficiência um, beleza Tá, aí você coloca as duas na bigora Porque ela vai virar eficiência dois Aí você vê quantos espelhos vai gastar Ah, tá, entendi Beleza, deixa eu ver aqui Eu tô com quatorze Acho que vai dar, hein? Deixa eu ver Eficiência dois Gasta quatro Beleza Gasta quatro Então agora você vai ter que fazer Mais uma de eficiência dois E juntar as duas de dois Pra fazer uma eficiência três Sacou? Nossa senhora Edu, que trabalho, hein? Ah, é, mas é o único jeito De ter a eficiência da bruta Fala pra mim Se é o trabe ou não o trabe Mano, e os caras Eles não podem atacar assim Nós, assim, do nada Enquanto você tá aí retraídos Pois é, né? Por isso que eu tô falando Você devia estar aqui comigo, né? Mas você tá aí Mas eu tô com o nosso lockbox Já vou, já vou te salvar Deixa eu pegar O nosso capiroto que eu vi no baú lá Pegou a eficiência de novo E aqui Eficiência de novo Boa, moleque Fala pra mim se é trabe ou não é trabe É trabe Mas o XP vai começar a aumentar Daí eu quero ver, hein? Eficiência dois Vamos ver quanto que é Pra fazer o três Custa nove Eu já não tenho Eu já tenho três de XP Precisa de nove Entendi É, vai precisar de mais XP mesmo Tá, então fica fazendo a proteção Olhando Eu vou tentar conseguir mais XP aqui pra gente Tá, beleza Vai Eu vou quebrar aqui em volta, mano Porque eu quero fazer uma proteção aberta Entendeu? Porque a proteção aberta é mais fácil Como assim? Custa nove pra fazer o quê? Pra fazer a de sharpness três? A eficiência três É, eficiência três Tá aqui É, juntar as duas Eu tenho só três de XP agora Hum, entendi Depois vai ter que ter mais XP ainda Meu Deus do céu Que louco Custa, alguém embaçado Dá pra fazer com sharpness Às vezes também Tá ligado, né? Dá, mano, mano Mas a floxiga Acho que a eficiência já é muito útil Na sharpness também Na sharpness ó Tá, pô Mas isso é eficiência, né? Opa, XP, XP Não, não é XP Bosta Beleza, vai logo Acelera o procedimento aí Que já já a gente começa O problema é que tá de noite aqui Eu tô tentando quebrar em volta aqui Opa, XP Tipo, seis Nove, quinhentos Ou oitenta Mels Mercenius Tipo, muito Treze XP Beleza Quanto você tá? Treze Treze, treze Treze Pô, volta aqui então Já pega esse bagulho aqui Tô chegando, tô chegando Calma aí Mas quer fazer uma eficiência conta, Edu? Mano, o máximo que der pra gente fazer É melhor, Maricola Porque daí você chega lá Dá um tapinha no cara, entendeu? E aí quebra o obsidia dele Porque era neto Tá, mas volta aqui, Edu Tô tentando aqui nossa proteção Vou te dar essas duas aqui Ó, você faz aí o procedimento Coloca a pedra em volta Coloca a pedra em volta Tá, calma aí Pega esse fita antes, ó Pega as duas aí Vai lá Deixa que eu... Eu tô quebrando embaixo, Edu Porque eu não quero ser atacado por baixo Também, entendeu? Tá, você tinha que ter uma espada de knockback Pra jogar os caras longe também Ah, mas eu não tenho, né, véi Fazer o quê? A vida é essa Eu vou tentar, vou tentar Colocar na minha um knockback Mas não tem que... Vou colocar sharpness Eu vou fazer um sharpness 2 Pra mim Tem aqui eficiência 2 Eu vou colocar os dois Pra fazer eficiência 3 E aí precisar de eficiência 4, hein? Deixa eu ver como quebra o obsidia Só pra você ter noção Só pra você ter noção Vem aqui, ó Olha aqui Vete, vete, vete Olha aqui como quebra o obsidia Se liga Olha lá, ó É... É o dobro, né, mais rápido É o triplo, né, pra falar a verdade Porque é 3 É o triplo Então é bem mais rápido o negócio Então, mas se você conseguisse fazer mais Aí você... Nossa, aí seria um... Lamento... É, eu vou tentar, mano Mas vai ser bem embaçado aqui, Edu Ó, já abri tudo embaixo Era isso aqui que eu precisava fazer Porque pelo menos, ó O cara não vai ter aquela estratégia A gente já queima uma estratégia do cara, entendeu? Agora a gente tem que fazer a proteção em volta Pra pro cara se confundir E não saber onde que ele tá atacando, entendeu? Tipo assim, ó Você acha que ele vai saber ali já? É, eu sei, mas tem... Ó, aqui é camuflagem, Mycola Camuflagem árdica aqui do rolê, ó Você faz aqui, ó Ah, não, não, calma Não, mas calma Não faz isso ainda não, Edu A gente tem que arrumar um pouco ainda aí O esqueleto Tá no modo hardcore, esqueleto? É, os bichos não morrem aqui, você percebeu? Caraca, mano, não é isso não Ele me combou ali na flecha Não conseguia relar nele Mas é, mas normal, Mycola Qualquer um te comba Não, não, beleza Duelo, duelo Demorou, demorou Tá, ó, Edu Tô quebrando aqui em volta, mano Eu acho melhor, então Você faz só uma camadinha sobre essa abóbora, mano Porque isso não vai ser ruim pra gente É, uma camadinha Porque, mano Se o cara se tampar aí com tanto bloco assim Em volta, vai ser embaçado Por meio, eu deixo até assim mesmo Nossa, tá complicado ali no meio, hein Tá complicado, Mycola Muito bicho? Muito bicho, muito bicho É, treta, hein Ó, já tô quase terminando aqui nosso negócio Me pretendo quase pra fita, nem mais Fazer o que é a vida Tá pronta a proteção aí? A proteção de camuflagens Não, Edu, você colocou a pedra pra cozinhar? Coloquei pouca, né Não tem madeira, não tem carvão, não tem nada É complicado essa vida Também não tenho, né Então, lascou muito Porque eu tô quebrando aqui em volta do nosso negócio Pra não ter surpresas na hora do ataque Então, mas Por enquanto vai ser assim, Mycola Vamos fazer a proteção aí Proteção de camuflagem Camuflagem de pedra Tá, mas tá aqui, tá Por enquanto tá safe aqui, ó Tá bem de boa, na real Acho que tá bem suave, Edu, ó Dá pra dar uma defendida aqui, legal Tem visão de tudo Eu só preciso sair daqui Porque a nossa ilha ali Tá uma zona, mano Pra quebrar o ataque bloco Você não tem noção Qual, o meio ali? Tá uma zona? Nossa, tá uma zona Esses bichos aqui Tá acabando com tudo Não, bicho, o bagulho Não, sério, Edu Eu acho que o bagulho que estraga muito Esses carros assim É o bicho, mano É muito chato Mas o bicho atrapalha tanto a gente Quanto eles também, Mycola Sim, exatamente É isso que eu tô falando É muito chato É os bichos, velho Tá, eu tô aqui com o negócio E dá pra fazer um pedestalzinho XP, por favor XP, não é XP Eu só tenho quatro, mano Não, eu pensei que foi XP Aqui, Manoel Eu vou deixar você na mão Tá aí É, então Ó, o português tá aqui, Edu Nossa, ele tá muito forte Calma aí, deixa eu pegar Eu não vou conseguir matar ele, não Tô chegando, tô chegando Tô chegando Calma aí, eu preciso me preparar mais, velho Ele veio atacar muito cedo, Edu Meu Deus Cedo, Mycola A gente foi longe ainda Ih, ele já desistiu aqui da proteção Vazou Foi embora Ele se matou, ele pulou lá embaixo Nossa, Mycola, assustei agora Serião, serião Não, Edu, ele tá muito forte Tipo, muito Ele tá com o Sharpness 5, mano Sharpness 5 não Mas Sharpness 2 ele tá Porque ele deu muito dano em mim, velho Então, eu também tô com o Sharpness 2 Faz pra você também Você tem quatro que esperar pra fazer pra você Vou tentar, vou tentar aqui Edu, dá uma olhada nessa ponte aí antes Porque ele veio e passou por você, mano Então, é complicado, né, Mycola Tem que abrir mais essas costas aqui, Edu A parte de trás eu não abri ainda Pra jogar o cara pra fora, entendeu Então, mas tem que abrir Tá, eu vou Mano, tá difícil Tem o cara atacando ele ali, tá Tá, eu tenho um pauzinho de blaze E tem como a gente fazer Vou pegar aqui o knockback, vai Ó, deixa eu falar Deixa eu falar Eu tenho um pauzinho de blaze E tem como a gente E tem uma nether wart Tem como a gente fazer três passões de força Faz pra você, Edu Você tem que pensar no seu ataque Seu ataque é mais importante que a defesa A defesa eu me viro aqui Eu dou meus pulos Entendeu É, não foi isso que aconteceu agora Não, eu consegui, Edu Ele tá com o Sharpness mesmo assim Eu rebentei ele ali Ele não conseguiu nem reliving quase Mas mesmo assim, tipo, eu corri, Mycola Que isso, cara Que isso Nossa O que aconteceu? O que tá acontecendo aí? A aranha veio aqui, tá Dá uma combada em mim Combada, braba Ó, Edu, mano Tá complicado, velho Que eu não consigo fazer o negócio sozinho aqui É, Mycola Ou eu te ajudo Ou eu abro aqui, block Eu acho melhor você me ajudar Na minha opinião Você precisava me ajudar aqui nessa defesa Porque essa defesa aqui não é defesinha básica Nossa, eu jurei, cara Nossa, meu coração Foi pra... Você nem tá... Ah, você tá fudindo assim Tá, Edu O que a gente tem que fazer aqui então, ó Abrir pra frente e pra trás Você abre pra frente aí Que eu vou abrir pra trás aqui, entendeu? Abrir pra frente e pra trás Entendi É, você vai abrir aí, ó Exatamente aqui, ó Não, não, aí já tá aberto Não, tem que abrir tudo Você jogar... Abre mais aí Você jogar ali pro buraco, entendeu? Aqui você vai abrir depois, ó Aqui na sua esquerda, entendeu? E eu vou abrir aqui pra... E daí a gente asa as pedras E faz a proteção em volta das pedras Uma camuflagem na obsidia Demorou então, Mycola? Toda camuflagem Então, aí, Edu Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Estejam gostando dessa série Quem quer que a gente continua Deixa o likeão aí Quanto mais rápido chegar Os likes aí mais rápido A gente vai trazer o outro episódio Demorou? Eu tô indo embora agora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! 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 Fui!